As galinhas pintadinhas, guiné, cateirei, franguinha de capoeirão, bonita. O frango, galinha pintada, os guinés, capote, cateirei, galinha preta, ali a outra franguinha. O frango, galinha pintada, os guinés, capote, cateirei, galinha preta, ali a outra franguinha. O frango, galinha pintada, os guinés, capote, cateirei, galinha preta, ali a outra franguinha 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 preta. Tchau. Tchau.